Olá, hoje a igreja recorda com gratidão, com louvor a Deus, a vida e o testemunho de São Gregório. Esse discípulo fiel de Jesus nasceu na bela cidade de Veneza no dia 16 de setembro do ano 1625. Era filho de uma família muito rica e nobre da Itália. Aos quatro anos de idade, viveu a dor de perder a própria mãe por uma morte súbita, sendo educado então apenas pelo seu pai. Seu pai então, como um homem temente a Deus, o educou junto com os outros filhos, orientando sempre seus filhos para a vivência de uma vida de fé, próprio do espírito cristão. Seu pai, mesmo viúvo, foi tão bem sucedido na missão de educar e formar seus filhos, que Gregório então, com apenas 18 anos, já exercia a profissão de secretário do embaixador de Veneza. Olha só, cargo esse que exerceu com grande eficiência e desenvoltura. Deus, porém, estava reservando um projeto de vida mais elevado para o jovem. Tanto que no ano 1648, Gregório precisou acompanhar o embaixador numa viagem à Alemanha, onde iriam empreender negociações sobre o tratado de Vestefália. Esse tratado dizia respeito à famosa Guerra dos Trinta Anos, muito famosa na história. Ali, Gregório pôde conhecer Dom Fábio, que na época era um anúncio apostólico. Dom Fábio, como um grande mestre, experiente, pouco a pouco foi ajudando o jovem a melhor discernir sua vocação, orientando, então, a iniciar seus estudos em vista da ordenação sacerdotal. Um tempo depois, pasme, o mesmo Dom Fábio, amigo e orientador do santo, foi eleito papa, assumindo o nome de Alexandre VII. Esse, então, já conhecendo bem o santo coração de Gregório, o nomeou cônigo da cidade de Pádua e depois chefe da casa pontifícia. Como se não bastasse sua confiança, dois anos depois, o mesmo papa o consagrou bispo da diocese de Bérgamo e cardeal no ano 1660. Talvez na cabeça de pessoas superficiais tenha sido mais uma colegagem e troca de favores. Porém, o papa Alexandre VII, também muito virtuoso, sabia muito bem o que estava fazendo. As ações evangelizadoras e formativas de São Gregório já tinham deixado marcas profundas na vida do povo e na igreja da época. Mesmo sendo um cardeal, São Gregório nunca deixou de desenvolver seus trabalhos pastorais. Fundou escolas, instituições dedicadas ao ensino das ciências, mas também dos princípios e valores da fé, não só para os alunos, mas também para os pais e educadores. Quando uma epidemia de peixe, então, assolou a Itália, ele se dedicou ao máximo no socorro de todos os doentes. Segundo os registros, cerca de 13 mil pessoas foram socorridas. Olha só. Os projetos liderados por ele, foi um dos mais frutuosos. Foi também um grande pacificador, atuando pessoalmente na mediação de disputas políticas, fazendo com que divergências ficassem apenas no campo das ideias, evitando guerras e contendas, acontecimentos esses, onde quem mais sofria, assim como hoje, eram os pobres. Depois de realizar essas obras de amor e serviço a Deus e aos seus irmãos, São Gregório teve, então, sua Páscoa definitiva. Faleceu na cidade de Pádua, no dia 18 de junho do ano 1697. Sua canonização foi celebrada por um papa que era seu conterrâneo, Papa João XXIII, no ano 1960. Que o Senhor, então, assista, por intercessão desse pastor fiel, todos os sacerdotes e bispos da igreja, para que a seu exemplo jamais abandonem o rebanho do Senhor, a igreja de Deus. Digamos, então, com fé, São Gregório, rogai por nós.